Pessoal, demos uma paradinha aqui para contemplar um pouquinho aqui a visão. Olha a correnteza que está esse rio. E a água está muito barrenta, com certeza choveu bastante aí para cima. E lá na frente a gente observa que tem um túnel. Vamos seguir por essa estrada aqui, margeando o rio Mendoza. Vamos seguir que tem muita novidade vindo por aí. Ah, e lá também tem outro túnel. Acho que a linha do trem passa por ali. E aí Ah, e lá também tem outro túnel. Andamos mais um pouco e agora vamos passar aqui pela policia. Mendoza. 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 E eles estão parando mais os caminhões. Pessoal, subimos mais um pouquinho. Olha só a galera animada aí, ó. Mais de dez ciclistas aí fazendo essa aventura. E eles passaram dentro de água. E eles passaram dentro de água, porque estão sujos de barro. E o rio Mendoza está do nosso lado. E o rio Mendoza está do nosso lado. E bem alto. E bem alto. Aqui, até agora, tranquilo. E olha esse visual. Já vai mudando completamente aí a vegetação. Já bem mais parecido com aquela vegetação que a gente passou quando estava no Chile. E a gente vê aqui restício ainda da antiga estrada de ferro. Ali atrás a gente passou uma ponte da estrada de ferro que se desabou. Não sei se deu para ver. E uma curiosidade aqui dessa região, pessoal, é... Tem vários locais aí com muita quantidade de água perto de uma santinha. que eles aqui chamam de Difunta Pereira. Correia. Correia. Difunta Correia. Conta-se a história que, na época da guerra, uma mulher saiu levando suprimento e água para os combatentes. Inclusive, o seu marido estava no meio. E ela se perdeu no meio aí dessas montanhas. E... E aí ela foi... Ela estava com a criança. Estava com a criança. Um bebezinho de colo, ó. E ela morreu desnutrida porque ela consumiu aí... Se perdeu, consumiu aí todo o suprimento, água e veio morrer. E seu filho, seu bebezinho, continuou ainda mamando para que ela... E sobreviveu. Mesmo ela morta. Talvez ela não estaria morta, né? Somente desmaiada. Mas quando foi encontrada, já estava morta. E a partir daí, transformaram ela em uma santa. E o nome que leva esse nome aí, difunta... É... Ferreira? Correia. 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 E a gente vê muito... Muitos lugares com muita quantidade de água aí. O tipo de uma oferenda para ela. E olha só. Lá na frente, a Cris vai mostrar para vocês. Vai tentar dar um zoom. Ainda resquício. Ainda da antiga estrada de ferro. Com pequenos túneis. Pequenas pontes. E o rio está aí. Caldulosos descendo das montanhas. E o sol vai aparecer. Se a gente ficasse lá embaixo esperando ele aparecer... A gente não iria saber como estaria aqui em cima. Olha. Já vimos céu um pouco azul. É isso aí. Cobra que não sai de casa, não engole sapo. Tchau, tchau. Pessoal, e ali a gente observa mais um túnel onde o trem passava por dentro aí dessas montanhas. E a linha do trem também vai margeando o Rio Mendoza. Mais uma estrutura da antiga ponte de ferro. E a estrada é muito bonita. Andamos cerca de quantos quilômetros? 30 quilômetros do nosso destino, que é Uspalata. Pessoal, e agora vamos passar em alguns túneis. Acabamos de passar em um e aqui no segundo. Não sabemos se esses túneis eram usados aí na época da linha de ferro ou se eles foram feitos agora mais recentes. A linha de ferro agora é do nosso lado aqui. A antiga linha de ferro. E quem diria que ia dar um dia que aqui em cima, nas montanhas, estaria um tempo que nem esse ensolarado, céu azul. Pessoal, a gente está passando aqui algumas ruínas ainda da época da estrada de ferro. E estamos margeando aí o Rio Mendoza e agora vamos passar por uma sequência aí de túneis. Esse passo, como a gente vem falando até agora, está subindo, mas não teve nenhuma subida muito forte. A Joaquina sempre aí de quarta. E aqui tem o número do túnel, esse é o quatro. Vamos ver se está diminuindo, se está aumentando os números. São pequenos túneis, mas dá todo o charme na viagem. Estão aumentando, cinco, seis. Aqui com certeza é o sete. E lá vamos nós. Esse eu acredito que é um pouco maior. E do nosso lado direito, o Rio. E ainda vemos resquícios ainda da antiga estrada de ferro. É uma pena, assim como no Brasil, aqui na Argentina também. As estradas de ferro todas abandonadas aí. E aqui alguns ciclistas, alguns pararam aí para descansar. Olha só. Ciclista? Não, motociclista. Ciclista. E vamos que vamos. Que o Chile é logo ali. Será que vamos no Chile de novo? Deixa aí nos comentários. Não estamos preparados para o Chile, não temos dinheiro chileno, não temos seguro. E para atravessar na fronteira tem que ter o seguro. O Suapex. Mas nada nos impede de fazer, né? É, se você tiver internet e tiver como pagar, Cris. Eu vou deixar para a sua conta. Pois é. Não sabemos o que vai acontecer ainda. E lá na frente estamos vendo mais um túnel. Essa ruta, a Ruta 7, é a principal, é, o principal passo, né? Para entrar aqui no Chile, é o mais usado. É, mais movimento também, mais perto do Brasil. Você que está no Brasil e quer vir para o Chile, quer vir para a capital, esse é o passo que você vai passar. Conhecido aí como o passo, Cristo Redentor. O famoso, o famoso passo aí dos caracoles, né? Somente do lado do Chile. É muito túnel, hein, pessoal? Já perdi até a conta. Os caracoles do lado do Chile e os túneis do lado da Argentina. É isso aí. É somente esse passeio, isso aqui é o túnel 10, é somente esse passeio. É, aqui já vale. Essas imagens, esse visual aí, diferente de tudo que a gente já viu. Aqui é uma parte onde a gente vê bastante água. Isso é bem legal. Vem de túneis. E se acabar os túneis, Cris? É, está uma plaquinha ali informando isso. E agora, pessoal, a linha do trem está do lado esquerdo da rodovia, da ruta. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, para mostrar para vocês o que a gente vem falando. Olha isso aqui. Olha a quantidade de água que o pessoal traz para fazer oferenda para a defunta Corrêa. Olha só. Olha isso aí. A gente tem visto isso na Argentina? Com muita frequência. E está ventando, hein? Olha a quantidade de água. Eu acho que tem uns 10 mil litros d'água. E aqui na frente tem um pouco também, no pé da árvore. Está no zoom, Cris. E vamos seguir. E além dessa defunta Corrêa, a gente estava vendo muito também lá para o norte, uns locais que tinham muita bandeirinha vermelha pendurada e... E oferendas também, com água. Lá era o nome, era Gautinho, né? É, é, que eles falam... A gente não fala Gautinho. Como que fala Gautito? Gautito? Gautito. É, a história do Gautito é... Ele morreu... Quando jovem... É, em defesa da sua amada. E aí, se transformou também aí num... É muito venerado aí no... Aqui na região. E são santos que não são reconhecidos aí pela igreja católica. São mais... É, santos populares, né? Da região, olha só. Mais água. Tudo isso de água que vocês estão vendo é oferenda. E vamos que vamos! Pessoal, agora a gente vai atravessar aqui o vale. Vamos atravessar o rio. É... Nosso lado esquerdo tem um pequeno... Parece uma mini fazenda. Ali, nós passamos pela entrada agora. E... Olha só a vegetação aqui desse vale. E vento, pessoal. Muito vento. Antiga estrada de ferro à nossa frente também. Joaquinas... Tá até balançando. Tem que segurar, senão ela vai pra outra pista. E agora vamos atravessar o rio Medonça. Que eles vão mostrar pra vocês aí. Um pouco aí da... Velocidade do rio. É, por isso que aqui nessa região... Há muito esporte aí... De ráfego. Ele é propício pra isso. A gente tá a 10 quilômetros da próxima cidade. Talvez a gente vai dormir por lá hoje. Vamos ver o que que dá pra fazer. Tem muita coisa aí pra ver. Nessa região aqui. Estamos no departamento de Las... Eiras. Las Eiras. Departamento é uma parte de... Do estado, né? É um pedaço... Da província. E a cada quilômetro mais um pouco... Perto aí da divisa com o Chile. Aqui já tem uma plaquinha de bem-vindo... Ó... Os Palatas. Os Palata. Colocar o nosso lado esquerdo aí... Pra tirar foto... Do vale. Nome da cidade. E dá-lhe vento. Pessoal, e andamos muito pouco... E chegamos aqui num vale... Verdinho... Com essas... Plantações altas... Totalmente diferente de tudo que a gente estava vendo até agora. E parece o quê? Um camping? 1.141 da Ruta 7. E é um restaurante. É um restaurante. Que legal. A gente anda pouco... Muda a vegetação... Muda tudo. Essa é a Argentina. E aqui o principal tem, né? É água. E o Rio Medoça passa aqui próximo? Música... 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 Pessoal, e chegamos... em Uspalata. LL é som de que, Cris? Uspalata. Hum... Acho que é LL, LL, não sei, não lembro. Uspalata. É uma região aqui de Uspalata. É uma região aqui de Medoça. Não, é Jota, Jota. Uspalata. Uspalata? E depois a gente vai dar uma olhada para saber. E olha que local. Estamos a 2 mil metros de altitude. É a mesma altitude que a gente passou lá em Tafi, Delvaje. Lá na província de... Tucumã. Aê, Cris. E continuamos na região de Cujo, que é a região das montanhas. É isso aí, ali na frente já tem uma placa, que eu falei, a 5 quilômetros. O... O autosserviço. Será que é o camping? Não sei. Passamos o nosso lado esquerdo. Local bem grande. Depois a gente vai botar aí, não. Apesar que nós estamos sem internet. Vamos ver se a gente acha um local aí para colocar crédito nos nossos telefones. Fábrica de chocolate, alfajores, cafeteria e aqui uma combita. A comida dos alfajores. Pessoal, é muito turístico essa região. Bastante hotéis. E estamos na região andina, né? Que tem muita coisa e muita história. Tem uma ponte também, muito antiga aqui, a ponte dos... A ponte dos Incas. A gente estava esperando só para ver como é que estava o tempo aqui, para a gente ir lá. Ou ficava aqui, ir amanhã, esperar o sol abrir. Mas como o sol deu a cara aqui em cima, vamos já lá conhecer hoje. Aqui, um restaurante bem frequentado, muita gente, vários restaurantes. Vem para a Rídia. É isso aí. Aqui é a municipalidade, nosso lado esquerdo. Acabamos de passar ali pela policia, hoje não estão parando no momento. Nós não vamos entrar agora em Espalata? Ah, a cidade já é o que a gente está vendo, né? Ela fica aqui na beira da ruta. A gente vai até a ponte dos Incas e depois a gente retorna. Aqui já é o centro de Deus Palata. É, podemos dar uma voltinha aqui, ó. A gente tem que ir para a nossa esquerda. Aqui tudo em nome de Andino, né? Farmácia Andina. Ações turísticas. A gente, podemos dar uma parada ali na informação turística? Sim. Ó, e aqui segue na ruta 148. É isso. E aqui, ó, Vila, Vicenço também aqui, ó, para frente. Sai também lá em Mendoza. Se formos ficar aqui, a gente pode dar um jeito de passar. Só que é hippie. Uma parte é hippie. Na ruta 52. Aqui parece um campo em nossa frente. Vamos seguir. Dar uma paradinha aqui para ver se a gente consegue um mapinha de informações turísticas. Pessoal, desembarcamos. Estamos aqui no centro de Deus Palata. Aqui na frente tem um autosserviço, um posto do IPF. Com certeza tem algum auxílio ali para viajante. E aqui na frente estamos vendo aqui o centro cultural da cidade. Joaquina aqui de boa. E a gente vai aqui nas informações turísticas. Tem aqui algumas placas, algumas informações. É um local muito importante aqui na região. Aqui tem um grande mapa também. Onde tem as informações aí da região aqui, ó. Serro Cristo Redentor, que é muito alto. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá. O túnel internacional Cristo Redentor. Onde é a passagem para o Chile. E aí tem Las Cuevas, também que está na estrada aí. O Parque Provincial do Acompágua. E olha só, muita informação. Tem até um hotel para esquiar. É, isso aí. Na época aí do inverno intenso. Tem tudo isso aí, ó. E aqui tem essa ruta que a gente falou, ó. Que fica a 60 quilômetros daqui. E 105 quilômetros de Medoça. Que é a reserva natural Vila Vicêncio. E talvez a gente passe por lá. É uma região que dá para explorar. Aproveitar bastante tempo por aqui. E lá na frente, pessoal. A gente vê os cerros. Que agora está sem neve. Mas no inverno, com certeza vai estar tudo branco. Estamos aí um pouquinho mais de 2 mil metros de altitude. E vamos lá para a gente ter essas informações turísticas aqui da região. Olha só. E tem tomadinha, Cris. Tomadinha para carregar os celulares. Beleza. O que vocês estão achando dessa nossa vinda aqui na divisa com o Chile? Deixa aí nos comentários. E o Raquina lá de boa. Só observando a bandeira da Argentina. Olá. Tudo bem? Estamos chegando aqui. E gostaríamos de ver. Somos, os caminhar. Semanas, os tiveram. Está em ato particular? Sim. Está por dia ou se está quedando? Não, não temos prazo. Não temos... Acabamos de chegar aqui. Perfeito. Sim. Quer tomar asiento? Sim. Eu posso fazer película de vocês explicando. Bom, espero que eu me arreglo o cabelo antes. E seu nome? Alicia. Alicia. Tudo bem? Você, Alicia? Alicia vai fazer uma explicação para nós outros. Estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos ter colocado a Ruta 52. 2 km ao segundo do bia do mano esquerda, o que são as bóvedas. Esos eram normas de fundição de minerales dos jesuítas. E hoje em dia funciona como um museu. Sim. O horário de atenção é de 8 a 19 horas. Mas por dia de hoje, o horário de atenção é de 9h30. O horário de atenção é de 17h30. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Por a mesma ruta, que é a 149, vão ter 14 km, o que é a reserva de origem. Em esse lugar, eles contam o que é a história, o que é a história, o que é a origem. Sim, 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 sim. Mais arriba, a 16 km de aqui, vai ter o que é o Parque das Artes Maraño, que é um museu de asilo aberto. Museu de asilo aberto. Para ir ao museu de asilo aberto, vocês têm que fazer o que é uma reserva, este número, por o que é o WhatsApp. É de municipalidade, esse museu, ou não? Não, esse é privado. Privado. Tem que pagar uma... Claro, esse tem um custo. Um custo, entendo. Volvendo ao que é a Ruta 52, vai começar a Calle de Ripio. Neste caso, é a Calle de Tierra. Sim. 5 km mais vão ter o que é o Cerro Tunduqueral, o qual é um cerro sagrado de origem, que tem artes rupestres nas pedras. Sim, sim, sim. O horário de atenção é de Tunduqueral, é de 10h da manhã a 17h da tarde. Sim. Com entrada gratuita e conta com o que é o guia do lugar. Sim. 25 km de cá, vão ter o que são as minas de Paramillo. É onde se ferram os minerales, como o ouro, o cobre e a plata, para fundir o que hoje em dia são as bóvedas. Sim, sim. Para ir a minas, também tem que fazer uma reserva prévia. Ah, sim. Estas são as minas. E esse também é um custo. Esse também tem um custo. Sim, sim, sim. E essas são as travesias que oferecem. O que é treco e minero, treco e minero com rapel e tirolesa. Sim. Tudo dentro da mina. Ah, sim. Essa é a reserva do que é o número, se não ao correo. Ah, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Por a mesma ruta, vão ter 30 km de cá, a cruz de Paramillo, que é um mirador. 35 km do Balcão, que é um precipício natural. Esse tem 3.000 metros de altura. Sim. O qual nós aqui estamos a 2.000, e no Balcão estariam a 1.000 metros mais. 3.000. 3.000, claro. Sim. Salindo do Balcão, vão entrar os caracolos do ano, que são 365 curvas em um tramo de 25 km. É de riqueio. Tudo riqueio. Mas é caminho bom. É transitação. Sim, sim, sim. E se é de aqui, é abaixo ou arriba? Vão abaixo, em direção de Mendoza. Direção a Mendoza. Sim. A quantos quilômetros? A Mendoza estão a 105 km, são 3 horas. De aqui. Claro, desde aqui. São 3 horas, mais que nada por o riqueio. Sim, sim. Já que são 58 km. Esse caminho é mesmo de Vicentino, de Villa Vicentino. Villa Vicentino. Vila Vicentino. Salindo dos caracolos do ano, vão entrar o que é a reserva natural de Villa Vicentino, com asfalto até a cidade de Mendoza. Sim. Sim, sim, sim. Para ir a Villa Vicentino, podem comprar o o ticket por a página, ou o compram ali no mesmo lugar, na taquilla. Sim, sim, sim. Pode ser local, e se compra no local. Claro. Sim, sim, muito bem. Volvendo a cá, o que é o informador, por o que é a rua principal, que é a que ingresa ao Pueblo, vão ter 2 km ao mirador do Via Crucis, que vocês, desde aí arriba, vão apreciar o que é a vista do Valle. Sim, sim, sim. E tem o que é o sendero ao Cerro de la Cruz para fazer trekking. Sim, sim, sim. E 8 km mais ao Cerro Cieticolores. Sim. Se recomenda chegar somente ao Cerro Cieticolores e tem 1 km e meio de asfalto e o resto é ripio. Sim. Volvendo a cá, o que é o informador, por o que é a ruta 7, a que ten a sua espalda, vão ter a 23 km a cá, o puente histórico de Pichauta. A caminho de Chile. Sim. Ajá. Sim. 23 km vão ter o puente histórico de Pichauta, o qual é um puente de pedra colonial, que por aí passa uma coluna de general em San Martín. Em este caso, pode gerar as Ceras, que foi o que lhe deu o nome do nosso departamento. Sim, sim, sim. Sempre guiando-se desde este ponto. Sim, sim, sim. 75 km a cá van a ter o que é o parque provincial Aconcagua. E para ir aí, tem que comprar um ticket por a página. Sim. Sim, somente por a página. Sim, somente por a página, já que os chicos não contam com o que é a recepção de internet. Sim, e a caminho para a auto, somente... Sim, chegam com o veículo até o que é o estacionamento. Sim. E fazem o que são os senderos caminhando. Sim, e a página como o nome? A página, agora se anoto agora. Ah, sim, sim, sim. Se anoto agora antes que me olhe. Sim. A página vai ser www.ambiente.com.br .mendoza.gov.ar Sim, muito bem. Vocês aí têm três tipos de trekking. Têm o trekking corto, que são dois quilômetros, o qual vocês veriam o que é a Laguna Orcones, a Laguna Espejo, e chegariam até o mirador onde apreciariam uma das tantas paredes, neste caso, a pared sur da Aconcagua. Sim. E os outros dois trekking são de seis a sete horas dentro do parque e de oito a nove, que isso seria nossa confluência, que é o primeiro campo base. Sim, sim. Muito bem. Dependendo do trekking que vocês escolheram, vai ser o custo. Sim. 90 quilômetros aqui vão ter o que é as Cuevas, que é a última localidade argentina, e aí tendrão o que é o arco, que é o ingresso ao monumento Cristo Redentor, que são 10 quilômetros mais em Ripio. Ripio. Ah, sim. E o caminho bom. Transitable. O passo fica entre... E aí tendrão 10 quilômetros, ou seja, das Cuevas são 20 quilômetros mais até o que é o passo fronterizo. Sim, sim, sim. Ah, sim. 20 quilômetros de... as Cuevas. Sim, muito bom. Muito obrigado. Um bom. Um bom. Sim, ele vai ter por Ruta 52, 500 metros, mão esquerda. Sim, há custo. Esse tem um custo. Sim, sim. Mas, comparando com outros campings, é muito mais barato. Sim, muito bom. Ele vale R$ 158,00 por pessoa. E no caso de andar em casilla rodante, ele vale R$ 869,00. Sim, muito bom. Muito obrigado. Este podemos... É o nosso? Esse é para vocês. Querem que lhe anote a clave de Wi-Fi? Sim, sim. Muito bem. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui uma aula de toda a região. E aqui também tem museu de artilharia. Muito bom. E olha esse sol, pessoal. Pegamos informações aqui. Já estamos aqui subindo vídeo usando aqui a internet do Centro de Informações Turísticas. Cris já fez almoço. Já. Carninha pronta. Carne, arroz e abóbora. Arroz e abóbora. Partiu almoçar? Vamos almoçar. E... Conhecer alguma coisa. Conhecer alguma coisa. A gente nem imaginava um lugar tão bom como esse, pessoal. Vamos ficar aqui uns dias, hein? tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto